.com Olá a todos, aqui é Kikaze, FollowDazer No vídeo hoje trago-vos aqui um novo vídeo Desta vez vamos fazer aqui um unboxing Malta, eu sei que muita gente curte estes unboxings assim Mas a este vez vamos fazer um unboxing diferente Isto foi um presente enviado por uma loja Era para ter chegado no Natal, mas chegou tipo ontem E então eu decidi fazer um unboxing Malta, antes de mais quero só dar-vos aqui umas informações É claro, vocês veem que há 3 dias que eu não entro vídeos Isto porque a minha placa de captura deu berro E eu já mandei vir uma, uma é Legato 60 fps, vou trazer um pouco mais de qualidade aqui para o canal Quero vos desejar um feliz ano 2017 Ainda não tive tempo nem oportunidade para vos desejar um bom ano 2017 Que vocês consigam alcançar todos os vossos sonhos Mas para isso vocês têm de lutar malta, a sério Se vocês não lutarem pelos vossos sonhos A loja que me enviou então aqui esta crate Vamos chamar-lhe assim É uma crate só dedicada ao wrestling, ok? Se vocês são tipo adeptos de wrestling Vocês vão gostar Eu já fui, se eu vos sincero, eu já fui bastante agarrado ao wrestling Na altura dos meus favoritos eram o CM Punk, Randy Orton, Triple H, Batista Entre outros Para aí em 2011 deixei de acompanhar e só vou vendo de vez em quando Assim umas notícias ou outras Mas já fui grande fama, mal está acredito Tenho a coleção toda na Playstation Tinha pósteres, tinha camisolas Fui ver os eventos cá em Portugal Da TNA e da WWE, os dois da WWE No pavilhão Atlantic na altura Eu não sei o que é que está cá dentro Pelo menos aqui diz assim, olhem De Original Monthly Box Wrestling Goodies Isto é tipo um género de uma Player Surprise Box Ou algo assim, não sei Como vos disse, malta, não tenho parceria Isto foi-me um presente enviado por eles WrestlerCrate.CU.UK Vou-lhes dizer aqui Hashtag WrestlerCrate Temos aqui tipo um género do ring Estão a ver isto é tipo um ring Eu não sei o que é que está cá dentro E vou saber em primeira mão com vocês Ui Vocês aqui já conseguem ver Olhem como é que é a caixa Desfaz-se toda My God Jesus Ok Temos aqui um género dos papéis Ok Aqui são pósteres We got two words for you Este aqui se não me engano Era dos... como é que é? DX Que era o Triple H, o Shawn Michaels O X-Pac O Road Dog E o Billy... como é? Billy Gun, exatamente O Billy Gun E está aqui olha Badass Billy Gun Is one of the most popular tag team wrestlers of all time Ok Por isso vocês já sabem E que mano ele foi 11 vezes campeão Ganhou 11 títulos na WWE Ok pronto E ganhou o King of the Ring tournament em 1999 Mas é uma cena bacana malta Por isso é que é mesmo Entertainment WWE Entertainment Depois tem aqui Aldo Rose Nem sei quem é este gajo Vejam lá se conhecem este gajo Aldo Rose Assim com um póster todo panuco Tem aqui tipo as assinaturas dele Vocês estão a ver E aqui do Billy Gun também Olhem tem aqui as assinaturas Este aqui não tem nada atrás Mas pronto ok Vamos por aqui então Os pósteres Malta vocês não tem noção Temos aqui Mano isto até tem DVDs malta Isto até tem DVDs Olhem só Um género de... É um DVD É óbvio Vocês podem ver É um DVD original Que traz combates Destes gajos Olhem Eu não conheço a Shikara United Kingdom Tour 2016 Isto supostamente é um género de Companhia Como a WWE Como a TNA E temos aqui a Shikara Eu não conheço Eu não conheço Se vocês conhecerem digam aí nos comentários Podem me ajudar Ou assim Ok Que aí temos aqui Temos Isto é uma cena para pôr os copos Como vocês sabem Uma base para pôr os copos Que tem Este desenho Que eu também não sei quem é Se vocês nos comentários Disserem Eu assim Já sei Ok Pronto Temos aqui o que? Temos aqui uma cena qualquer Isto provavelmente deve ter aqui pósteres Não sei Geralmente isto é para pôr pósteres Calma Ok Consegui Temos aqui Como é que vem aqui dentro O que é que vem aqui dentro? Oh my god Eu até tive medo de abrir Malta Acredito Eu até tive medo de abrir Temos aqui Uma limited print Esta é número 1 Esta é número 1 Eu não sei quem este gajo também Mas o gajo parece que está tipo meio zangado Digam-me aí nos comentários Se vocês o conhecem Eu acho que este aqui Eu pelo menos vi nos vídeos do Seals Que ele faz WWE Para vocês que não sabem Acompanho que o Seals faz muito bem vídeos de WWE Havia uns gajos que era o Brea Knight Ou como é que é o nome dele Não sei malta Eu acho que este é o Brea Dwight Ou como é que é o nome dele Vocês podem ver que isto é uma limited print Eu vou-vos mostrar aqui Calma Limited print 1 de 1250 Ok Já pelo menos aqui já temos uma edição limitada Isto aqui é tipo é da poeta cenas Eu acho que isto aqui custa 11 Como é que é? Custa 11 pounds Eu não sei quanto é que dá em euros Mas deve ser para aí 15 euros Não sei Deve ser assim algo do género Deve ser assim algo do género Temos aqui óculos Do Shui Bubblegum and Kickass Não sei quem é estes óculos Mas olhem lá Fica bacana não fica? Olha ali os programas todos a ligar e isso Olhem só Shui Bubblegum and Kickass Ok Não sei também de onde é que este é Ah este agora conheço Este aqui é Como é que é o nome dele? Fuck Brian Daniels Daniel Bryans Acho que é Daniel Bryans Se não for eu não estou listo Temos aqui um caderno que é Caling Spot Vocês estão a ver É um caderno Isto deve ter aqui boa informação Olha The Professional Wrestling Fans Magazine Ok isto é uma revista Para os fãs de WWE Ou de Wrestling Yeah Vamos por assim Estamos aqui In memory of Chris Travis Provavelmente deve ter falecido Ou assim Thank you Brian Este aqui é o Brian Meh Fuck já me esqueci outra vez o nome dele Temos aqui algumas Algumas Eu não sei se vocês conseguem ver Mas temos tipo algumas imagens e isso De ele a lutar Ele aqui como campeão Vocês estão a ver olha Ele aqui a fazer um drop kick Na ladder Um Temos aqui este gajo Que tem mania que é Que é um espantalho morto É este malta Olha Eu estava a dizer que era este Eu não sei o nome dele Mas eu acho que ele é o Como é Bray White Ele lutou até com o Undertaker Olhem ali Estes gajos que são dois malucos Man Depois temos aqui o Raven Raven eu conheço Na altura o Raven era bacana Isto tem aqui uma cena qualquer no meio Temos aqui o Edge Temos aqui não sei quem E temos este gajo aqui malta Olhem Eu também não o conheço Deve ser tipo o O Não sei Não faço ideia de quem é o gajo Não sei Por aqui o caderninho de lado O que é que a gente tem aqui? DVD Temos aqui um DVD que diz The most interactive pro wrestling on the planet The stacked card presents americana Americana Ok pronto Brain Cage Keith Lee Brain Cage What the hell Malta vejam só Temos aqui então O DVD de wrestling americana Eu não sei se vocês conhecem Ou se vocês acompanham Mas Isto até tem aqui os nomes dos lutadores Vejam lá se conhecem algum Eu como vos disse Eu não vejo wrestling Há algum tempo que não vejo wrestling Temos aqui mais dois itens Temos Temos aqui uma caixinha com Que diz Vinyl figures Estão a ver WWE Isto é tudo produtos oficiais Ok? Provavelmente Temos aqui alguns Eu ainda consigo numerar aqui alguns Temos aqui John Cena Eu acho que consigo por assim John Cena Temos ali Temos ali o Sting Este era o Million Dollar Não sei quantos Ted DiBiassi Ted DiBiassi Este é o Big Show Este é o Stardust Ou como é que é o nome dele Este não sei Este é o Brock Lesnar Este é o Bret Hart Stone Cold Este deve ser o Dusty Rhodes Este é o Batista Provavelmente E este também não sei quem Mas pronto Vamos lá abrir aqui esta caixinha Eu espero bem que consiga abrir isto Uh Nice Nice Está aberto Vamos lá ver qual é a nossa figura E Era bacana que fosse tipo algum que eu conhecesse Não era tipo o Stardust Nem isso Mano Mas pronto Mano isto tem um saco cá dentro Isto tem um saco cá dentro Olhem Olhem E o boneco está cá dentro Não é? Ok Está aberto E Sendo-nos o Stardust Ou o Goldust O Goldust Ele é Goldust Sendo-nos o Goldust O único que eu não queria Acabou-me de sair Malta O Goldust Olhem Olhem lá Sempre teve Tipo Fatos para nukos E fazer acenas tipo Oh what the hell E pois para finalizar Temos aqui uma t-shirt Ok Pronto Temos aqui uma t-shirt Opa Aí está Aí está Aí está Uma t-shirt Eu não sei de onde isto é Mas É capaz Aí está Que diz Davenport Arquitet Arquitet Também não sei de onde é que é malta Como eu vos disse já não vejo wrestling há bué da tempo Mas Eu gostei desta caixa Eu gostei desta caixa Isto trazia bué das cenas Tipo se vocês são fãs do wrestling É uma boa caixa para vocês Não sei Tipo digam-me aí nos comentários o que é que vocês acharam Isto como eu vos disse foi um presente Eles disseram-me assim Mandaram-me uma mensagem para o Facebook A dizerem que iam ter caixas destas E que se eu queria receber alguma E entretanto tinha que fazer um vídeo para o Natal Se vocês quiserem também saber mais sobre estas caixas Têm um link na descrição Eu não conhecia Se eles não me falassem comigo eu não o conhecia É óbvio Isto veio de Inglaterra Reparem-me Eles dizem que iam mandar no dia 23 E chegou-me no dia 2 Também por causa da cena do ano novo Natal Os correios não funcionam como deve ser Por isso temos que dar um desconto Geralmente eles dizem que isto demora 3 ou 4 dias A chegar a vossa casa Whatever Mas é isso malta Vou-vos deixar então na descrição Todos os links necessários Para vocês verem e saberem mais sobre estas caixas do wrestling E é isso malta Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aí o vosso like Subscrevam Comentem Digam aí o que é que Aquelas cenas que eu vos perguntei Sobre basicamente o caderno O Stardust E o O póster e essa cena toda Está bem malta Muito obrigado por vocês terem assistido Não se esqueçam Um bom ano para vocês Este é o primeiro vídeo de 2017 Vocês agora vão ver vídeos com regularidade outra vez Porque eu já tenho encomendado a placa E é isso malta Muito obrigado por vocês terem assistido Portem-se bem Fiquem bem Tchau